Aí vai o dia 7, último dia que eu mostro pra vocês o meu dia a dia de alimentação, que eu como durante o dia, então foram aí já 6 capítulos do que eu como no dia. Espero que vocês tenham gostado e tenham acompanhado. Se vocês gostaram, me ajudem, curtam aí os vídeos e curtam minha página no Facebook e se inscrevam nesse canal porque eu vou dar várias outras dicas de alimentação saudável, de exercícios físicos, de maquiagem, unha, enfim, de várias outras coisas. Beijo e até a próxima! Em jejum, eu tomo meu suco de couve com gengibre e água de coco. No café da manhã, eu tomei leite desnatado com café e adoçante e comi uma tapioca com peito de peru e queijo branco. No lanche da manhã, eu comi o Belvita de mel e cacau. No almoço, eu comi nhoque de espinafre com molho de tomate, os dois feitos em casa. Se você quer aprender a fazer nhoque de espinafre, clique no link abaixo. E no lanche da tarde, com esse calor, eu tomei um nhoque de espinafre com manga e morango. No café da tarde, eu tomei café com leite desnatado e adoçante, comi duas fatias de pão light com um pouco de quali light. No jantar, eu comi alface com um pouco de cenoura ralada, tomate cereja e fiz um ovo mexido. E este foi o dia 7, o último dia. Espero ter ajudado vocês. E continue firme e forte. Se você quiser ver os outros dias, clique nos links abaixo. Se você curtiu, curte aí no YouTube e se inscreva no meu canal.